Como a Mariana também bem pontuou e você já mencionou, é um episódio, o que se apura aí, episódio de violência, não existe na lei desinteligência, essa construção não existe, a lei prevê, aliás, várias formas de violência, e o que me chamou a atenção também como uma pessoa que atua desde o início da lei Maria da Penha, no enfrentamento à violência, é o seguinte, já havia muitos vídeos, muitas imagens circulando, noticiando o que nós chamamos de violência psicológica, mas só quando aconteceu uma violência física é que a sociedade apontou que essa situação era uma situação de violência, na verdade tudo isso começou muito antes, são várias formas, a violência psicológica, moral, patrimonial, e o que pode acontecer? Nós temos aqui dois tipos de crimes que têm que ser apurados, os crimes contra a Ana, e aí não só a agressão física, mas também a violência psicológica, em razão desse constrangimento, dessas humilhações, tudo isso pela lei configura um crime de violência psicológica, há também a violência física, que tem que ser apurada, e a violência contra o filho, que poucos meios de comunicação têm falado sobre isso, mas é importante ressaltar, a violência contra a mulher, na presença dos filhos, é violência contra filhos e filhas, não é uma opinião, é lei, a lei diz que praticar um ato contra uma pessoa da família, tornando aquele filho ou filha testemunha, é violência psicológica contra a criança, e aí também nós podemos falar de um crime contra o filho do casal, que é um crime de expor essa criança a um constrangimento, a um vexame, pelo fato de presenciar a mãe sendo agredida e humilhada. Tem previsão legal também no Estatuto da Criança e Adolescente, um crime específico, que é do artigo 232, que vai acontecer agora, inquérito policial, apuração do fato, concluído esse inquérito, Ministério Público, então, oferece ou não a denúncia. E as medidas protetivas podem ser solicitadas a todo momento, isso é importante também dizer, não é porque a mulher não solicita essa proteção na hora que ela perde o seu direito, A Ana pode, a qualquer momento, solicitar medidas de caráter patrimonial, pessoal, para ela e para o filho. É isso. Te perguntar também, Mariana, sobre, você até mencionou, a posição que o agressor tem tido em entrevistas que ele tem dado, ele deu uma entrevista aqui para o UOL, deu uma entrevista hoje também para o SBT, tem se colocado em uma posição que você pontuou bem, me parece, numa condição de coitadismo, ele fala que tem medo de ser preso, de ficar sem ela, e aí veste uma fantasia, e é que, vou colocar aspas, mas veste uma roupa que me parece que não serve a ele muito bem, mas ele tenta se colocar nesse papel de arrependido ou de, talvez, vítima dos acontecimentos. Isso é tão perigoso, Diego, e é um clássico, eu e a Valéria sabemos, eu, inclusive, costumo participar de uma aula que a Valéria dá no Direito da PUC, não é, Valéria, quando eu até vou falar sobre como a imprensa trata da violência de gênero, inclusive, ajudei a coordenar o Manual Universa de Cobertura de Violência de Gênero. Então, esse é um modus operandi muito igual a todos os agressores, existe, a gente que estuda já sabe que existe esse ciclo da violência, tem a agressão, depois tem o pedido de desculpa, o arrependimento, eu sou apaixonada, é a mulher da minha vida, só que, historicamente, a gente sabe também, nesse modus operandi, que esses homens não mudam, esses agressores, certamente não foi a primeira vez que ele fez isso, e se ela der mais uma chance, a gente vai saber que não foi a última vez também. Eu coordeno já há cinco anos um grupo fechado no Facebook de acolhimento e orientação de vítimas, tem mais de seis mil mulheres lá já atendidas, e tem coisas que são comuns a todos esses casos, como essa mulher acaba sendo envolvida numa dependência que, muitas vezes, é emocional, não necessariamente é uma dependência financeira, existe toda uma manipulação desse homem que agride essa mulher, ainda mais um relacionamento de tantos anos, e que a gente pode falar, né, Valéria, de um casamento infantil, porque se ela casou aos 16 anos, acho que é considerado um casamento infantil. Então, é certamente algo que já vem de muitos anos, e tomar esse cuidado, ela é a vítima, e também para que não pareça assim que, a gente como jornalista, né, se você, é como num caso de estupro, você querer culpar a mulher porque ela estava usando minissaia, né, ou num caso de feminicídio, fazer uma manchete, uma chamada dizendo, mulher é assassinada porque traiu o marido, parece que ele é a vítima porque foi traído, quando a vítima é a mulher que foi assassinada. Então, a gente precisa saber, também temos essa responsabilidade como jornalistas, como é que a gente aborda nas nossas entrevistas, como é que a gente coloca nas nossas chamadas, nos títulos das matérias, porque, como a Valéria falou, é uma agressão ao filho também. Então, a gente ouve muito nesses casos de as próprias vítimas, mulheres, falam assim, ah, ele é um péssimo marido, mas ele é um bom pai. Gente, um homem que agride a mãe do seu filho, ele não é, eu vou ser radical aqui, ele não é um bom pai, não tem como ser um bom pai se ele agride a mãe do próprio filho, ainda mais na frente. O que ele está ensinando para esse filho? Que uma mulher tem que ser submissa? Que um homem pode, sim, agredir uma mulher, gritar com ela, ameaçar? Ah, então, quando ele se coloca agora dizendo que chora, que tem medo de ser preso, tem que ter medo de ser preso mesmo, porque, na minha opinião, ele precisa ser preso. Se ele agrediu, ele cometeu um crime, existe aí a Lei Maria da Penha, que é considerada uma das melhores do mundo para proteger as mulheres. Então, e entender também que a gente não pode sair julgando a vítima, porque tem toda uma manipulação desses agressores de, muitas vezes, quererem colocar a culpa na vítima pelo ato que eles cometeram, como se eles tivessem sido provocados de alguma maneira. Isso é histórico nos casos de feminicídio no Brasil. Se a gente for ouvir lá o Praia dos Ossos, o caso da Ângela Diniz, já o inquérito, o júri todo julgou como se a própria mulher que foi assassinada tivesse provocado o assassinato dela. Então, ela era culpada pelo próprio assassinato. É isso que a gente, como sociedade, precisa parar de fazer. Porque, enquanto a gente fizer esse tipo de coisa, a gente está sendo conivente com a violência doméstica. Com certeza, doutora. E o que que esse caso terrível, mais um, mais um, né? Porque são tantos no nosso país. E aí traz um exemplo diferente daqueles que a gente se habitua a ver na imprensa. Porque a Ana Hickman é uma mulher de alto poder aquisitivo, uma mulher rica, uma mulher que já desfilou em passarelas do mundo todo, uma mulher branca, enfim. Trazendo, quebrando qualquer tipo de preconceito que alguém possa ter, achando que isso só ocorre nas famílias mais pobres. O que que fica de lição para as mulheres e para a gente como sociedade, né? Para os homens também. Acho que principalmente para os homens, né? Bom, Diego, antes de falar sobre isso, acho importante até reforçar o que a Mariana falou sobre a postura que muitos homens autores de violência assumem. Então, nos fóruns, por exemplo, em regra, a postura do homem é inverter a situação, culpabilizar a vítima, como se ele fosse a vítima daquela circunstância, do próprio crime que ele praticou. Então, a mídia, a imprensa, tem um papel fundamental para a prevenção da violência e para a conscientização. Na mesma maneira que a imprensa, ela motiva mulheres a romper o silêncio, ela pode fazer com que mulheres não noticiem a violência ou pode reforçar um comportamento de agressão ou de justificação em relação ao homem. E esse cuidado, na verdade, até tem um nome na lei que é chamada de violência simbólica. A forma como você noticia fatos e reproduza ou não estereótipos. Mas fica uma grande lição, uma grande lição para todas e todos nós. Primeiro, que as mulheres têm conhecimento dos seus direitos. segundo algo que nós já sabemos, mas que precisa conscientizar a sociedade. A violência não está relacionada a grau de instrução, nível de escolaridade, condição econômica. Infelizmente, a violência é democrática e pode atingir qualquer pessoa. Mas também é sempre possível a libertação, porque hoje as mulheres são amparadas quando noticiam violência. Então, depois... E aí